Valeu! Cês querem peso? Alguém quer peso? Que lindo que faço meu pão Tô conseguindo fazer Essa coisa do vida, sofrida Não pode sentir no caminho Pico muitas vezes e disseram Menino, você não consegue fazer isso não Aprende com o passar da vida Que sempre domina da situação Não importa a tua visão Mesmo do menos no aquisição Descola que o macho de casa Se vive de clã Com antecedência todo no seu texto de ar É outra desculpa bem ensarrapada Usada de plano pra jurisdição Sem que essa merda sempre se refeque em justiça Mirando difuso na mão Apuntando pra classe ao fim de dizer O que vai nos mandar pro caixão? Eu queria saber Vai tá na torrada Vindo desarmado e sem ter proteção 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 Eu não me conto aonde devia escutar Sinal do livro da vida E por mais que pareça um jovem Eu tento a sua velhinha vai se aposentar Eu não faço mais vida pra ainda Por dentro do peço até Se eu estou respirando ainda O motivo é porque ainda não chegará Mas pra que começar a ouvir a ouvir a ouvir Eu não faço mais pra lá Eu não faço muito tempo Eu não faço muito tempo Eu nunca faço tanto tempo No faz nas ruas Mas pra que você estarem Mas pra nós Sim!